Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu que vou apresentar uma coisa para vocês aqui no canal do meu marido Gente, olha, eu estou aqui junto com as galinhas do meu esposo Aí eu estava dando uma olhadinha aqui, olha os filhotinhos dele, as galinhas Aí eu fui olhar ali no terreno do vizinho Gente, a galinha colocou pintinho, quer dizer, fez um ninho aqui no terreno do vizinho E está até com pintinho já, ele nem viu esse negócio Gente, olha só, eu vou mostrar para vocês O ninho, olha essa daqui gente, com um monte de pintinho Um monte de pintinho, ela fez um ninho aqui no terreno do vizinho, do lado Olha que coisa mais fofa Fala oi, fala oi Cadê os filhotes da mamãe? Gente, é uma coisa mais linda que a outra Tem ovos lá do outro lado Não sei se você está conseguindo ver Deixa eu ver ali, olha Ali naquelas telhas ali, olha Está cheio de ovo também, que elas fizeram ninho Gente, deve ter mais ninho por aqui Vou esperar minha esposa chegar do trabalho de noite Para mostrar para ele Onde que tem galinha com um monte de pintinho dentro Ela não quer sair daí Vou ver se eu consigo mexer com ela para ver se ela sai Se ela me dá uma picada Gente, deixa eu ver seus pintinhos Deixa eu ver seus pintinhos, deixa Deixa eu ver seus pintinhos Gente, ela não quer deixar ver os pintinhos Gente, eles saíram, olha Olha, eles saíram Olha o tamanho, gente Do tamanho deles Olha que coisa mais linda Meu Deus do céu Embaixo, gente Tem bastante pintinho embaixo dela Como eles estão se escondendo Não dá nem para ver muito Então é isso aí, gente Vou esperar meu marido chegar Para tirar ela dali, né Com esses pintinhos E a gente mostra para vocês Tá bom? Vou fazer o meu rachinho Na beira do rio Só para me pescar Para fugir do barulhão Da cidade grande Para não estressar Lá eu fico anoitado Jogo farelinho Para separar o poço Tudo bem com vocês? Boa noite Como a Soraya tinha falado para vocês Aí no começo do vídeo Fui dar milho para minhas galinhas de manhã Aí vi um monte de pintinho No terreno do vizinho aqui E a galinha acho que fez um ninho Do lado de lá Acho não, fez Só que eu vou ter que descobrir onde é Para trazer elas para dentro do galinheiro E infelizmente o trabalho Me tomando tempo Eu tenho só agora a noite para fazer O meu patrão ainda inventou De vir aqui em casa agora Para ficar namorando meus aquários Já sei lá que hora é essa Agora a gente vai tentar pegar lá os pintinhos Tá bom? Acompanha aí nós nessa captura Vamos ver se nós acha Eu já tinha falado para o meu vizinho Ele não mora aqui, né Eu tinha comentado com ele Ele falou que podia entrar para estar Pegando aí Eu vou ver agora aqui Consegui passar aqui, amor? Consegui Cuidado com os pés aí Gente, não olha a câmera balançando Olha, onde que tem ovo aqui, ó? Tá vendo? Acabei achando óbvios Ali debaixo Beatriz, fica aí que eu vou passar para você Você leva lá para casa Olha onde que tem ovo aqui, ó Gente, tá cheio de... Meu, tá cheio de ovo Olha isso Eixi, irmão Você vai ter que tirar Deixa eu mostrar aqui Olha para aqui, gente Cheio de ovo aqui debaixo Olha essas galinhas Ixi, já tá choco Tá choco isso aqui, ó Se estourar vai ser um fedor danado Deve fazer tempo que estão aqui Segura aí, Fia Deixa eu ver se eu vejo mais ovo Tem mais ovo? Nossa, já estão tudo choco Que pena Nossa, tem mais um monte aqui, gente Meu Deus do céu Vai, eu já vi aqui Que eu venho aqui debaixo Olha ovo aqui Olha isso aqui Vou meter a mão aqui Que tem uma cobra E eu me lasco Olha aqui Olha o tanto de ovo Que se perdeu, né? Meu Deus Tem um cheirinho meio estranho aqui Deve ter ovo que estourou aqui já Agora vamos atrás do ninho da galinha Oh, Jesus Será que ela foi lá para dentro? Não, ali Aí se for lá para dentro Lascou Olha ela aqui, ó Onde que está? Olha isso, gente Na verdade, amor Ela tinha uns ovos aqui Quebrados já Dos... Que chocou, né? Aí ela veio para onde estava, né? Oh, meu Deus Eu vou pôr ela aqui nessa caixa Por enquanto Com uns pintinhos Meu, como que essa galinha ficou aqui? Eu acho que ela chocou lá de baixo Ela não deve ter chocado aqui Eita, o que foi? Ai! Já tomou o tambatão Ai! Tomei uma Mostra os pintinhos, amor Eita, amor Eita Está debaixo da asa Olha os pintinhos lá, amor Olha o tanto, pessoal Olha os pintinhos, gente Oh, meu Deus Olha aí Nossa, amor Um mais lindo que o outro Olha isso Que coisa mais linda Olha isso Tem uma manchinha no rosto Tem uma pintinha, né? Ah, não Oxê Ela quis me picar E deu no pintinho, coitado Ela chocou aqui mesmo, ó É? Olha Onde estava quebrado, eu vi Ah, pai Tem um ovo ali ainda Para chocar, ó Tem um ovo ali ainda Onde está Está quentinho Acho que isso aqui Não choca mais, não Oh, meu Deus do céu Que judiação Será que quantos que tem aí, hein, Molde? Quantos pintinhos tem? Depois a gente conta Mas eu acho que tem mais de dez Olha só as cascas Deixa eles aí Deixa eu dar mais uma olhada aqui De baixo, será que tem alguma coisa? Ah, gente Meu Deus do céu Quer que eu olhe, pai, para ver? Não, já olhei Deixa eu me cair Não tem Olha, meu Deus Não tem Ai, pai Ah, mãe Aquilo ali parece uma galinha morta Gente, está bem escuro aqui Oi, gente Boa noite Ai, meu Deus Aqui é bem escuro Gente, meu pai dá um susto com isso aqui, ó Ele chegou a uma galinha morta Não tem nada, né? Não tem, né? Ah, pai, tem ovo ali debaixo? Queria? Onde? Ali debaixo das coisas ali Tem ovo ali Deixa eu ver se tem desse lado aqui Não tem nada, não Tem que saber qual foi a galinha que fez o menino aqui Dentro da casa não entraram, não, né, Tuti? Hã? Dentro da... Eu acho que não Se entrou, eu não escuro Porque ele está trancado Não, bota aí Não Eu acho que para lá não foram, não Senão eu nem tinha falado É Bom, gente Eu acho que vai ser só essas mesmas Vou levar lá para o galinheiro Vou arrumar ele direitinho lá Vou deixar fechado dentro do galinheiro Porque pelo visto esses pintinhos aqui Eles são todos ganizé mesmo Porque eu tenho alguns mestiços aqui, né? Mas esse eu acho que eles são ganizé Porque eles são bem pequenininhos Aí eu vou manter eles fechados lá dentro do galinheiro Tá bom? Bom, pessoal Um trabalho danado Para começar a engaroar Aliás, já estava, né? Estou um pouquinho mais de sorte agora Tá aqui, ó Mas você sai daí Aqui, bichinho Tadinho E os bichinhos que estão aqui Deu dez pintinhos, né amor? Dez pintinhos Como eu estou sem mato seco aqui Eu vou usar esse algodão aqui por enquanto Essa manta Para eles poderem deitar E ficar aqui Vou deixar eles sozinhos aqui nesse espaço Eu já dei uma limpadinha rápida Eu vou fechar eles aqui dentro Tá? E os outros Ai, para lá, eu sou sem vergonha Eu queria ir para o link não é dela Vai para lá Vai para lá Vou ficar aqui, ó Essas três estão chocando Tá bem suja aqui, gente Eu não tive tempo de limpar Tá bom? Aqueles pintinhos vão entrar aqui nesse ninho Estão bem assustados, né? Uma hora dessa me jantar as cortadas Mas vão ficar aqui por enquanto Tá bom, gente? Vou colocar elas ali Vou fechar Amanhã cedo Antes de eu ir trabalhar Eu filmo E mostro para vocês Tá bom? Bom, pessoal Já fechei aqui Coloquei essa tela Eu não sei se vocês vão conseguir ver Acho que não, né? Mas ela está bem ali Encostadinha No ninho Olha lá Dá para ver mais ou menos, né? Fechei aqui com essa tela toda Ela vai ficar ali isoladinha Bonitinha Para não ter problema nenhum com os pintinhos Eu não quero que morra nenhum desses pintinhos O resto da galinhada está aqui Olha a cara desse cidadão Olha aí Eita Dá até medo O restante está aqui Esses pintinhos Eu não sei porque eles não sobem no puleiro De jeito nenhum O restante está aqui Está um pouco assustado, né? Devido à zona que eu fiz aí Amanhã cedo eu mostro para vocês eles Tá bom? Obrigadão, gente Tchau, tchau Fiquem na paz do senhor Bom dia, gente Aqui é hora de manhã Vou jogar um milho para as galinhas Olha o folgado da Elvis Sai daí, Elvis Sai daí, Elvis Vai Não, segue Vou jogar um pouquinho de milho aqui para as galinhas Vai dar oito horas da manhã agora Já me arrumei para ir trabalhar Só colocar um sapatinho no pé E vamos que vamos para mais um dia de luta Hoje, essa semana tem feriado, né? Graças a Deus Olha o Elvis Vem cá, Elvis Vem cá, Elvis Vem, Elvis Esse Elvis é nocego, né? Aqui o outro ali do outro lado Coitado Vou jogar um pouquinho para ele Porque esse aqui também fica apanho Nem esse galo é meu Mas eu vendi Só que a dona dele Deixei ele solto Aí ele fica aqui Já tem mais de três meses que ele está aqui Voltou para cá Não quis ficar longe da família, não Não vou ajudar muito milho, não Porque tem umas folhas aqui Que eu vou jogar para eles também Para complementar aí na alimentação Aí eu vou mostrar para vocês os pintinhos lá Olha aí, pessoal A mamãe não deixa chegar nem perto Vou jogar um pouquinho de ração Desculpa o mau jeito aí, pessoal Aqui para filmar com a mão só e fazer É meio difícil Eita Vou jogar um pouquinho dessa quirela aqui Essa quirela é média Eles não vão nem conseguir comer direito Mas é mais para a mamãe Olha aí Olha a folga desses pintinhos Vem lá Olha aí Eles são bem miudinhos Eu acho que é tudo ganizé mesmo Aqui tem uns mestiços aqui, né Aqueles furanguinhos lá embaixo mesmo É tudo mestiço Eu vou limpar essa criação aqui Eu vou tirar todos esses mestiços Eu vou deixar só os ganizé Vou deixar Como a soraia está em casa essa semana De tarde eu peço para ela jogar mais um pouco de ração para eles, né E ficou assim, gente Estão aí Fechadinho agora Bem cuidados Protegidos Já coloquei água ali para eles Tá bom? E depois eu vou mostrando para vocês aí Passar o tempo eu vou mostrando para vocês como eles estão Tá bom? Valeu, gente Tchau, tchau Agora eu vou ir trabalhar